Qual é a emoção, fórmula, de vir pela primeira vez na Fena Jeep? Tô emocionado, cara. O que é que tem a dizer? Fala um pouco agora. Eu sou um burro. Não tem ninguém? Tá, mas o que é que tu tá achando? Tô chegando pela primeira vez na Fena Jeep aí. Mas, não sei, cara. O que é que tu espera hoje desse evento? Meu coração tá batendo no fã, caraca. Eu nem sei, mas não sei nem o que falar, cara. Mas o que é que tu espera ver hoje aí? É, muita loucura, não tem? Muita, muita. Só isso, sem mais nada. Pelo menos, tu vai dar uma olhadinha. Ai, gordão, não, ai, gordão. Mais um pouquinho de loucura. E depois, mais uma barragem. Vamos lá filmar no camping, vamos ver como é que tá aí. Tem uma alma, viu? Apesar da chuva, o pessoal compareceu. Enfia o lugar que dá de ver que tem na fome. Não, 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 não.